Projeto Amigo é Coisa pra se cantar aqui em Coroados Hoje eu, profissionalitista, estou recebendo uma visita muito importante pra mim Que é o meu pai, o Tião Pedro, lá do Mato Grosso do Sul, na Viraí E é um prazer ter você aqui, mãe Terra de Coroados, terra do grande amigo dele, de muitos anos, o Arso Farone O marido da nossa prefeita Terezinha Castilho E, vamos cantar na moda, irmão? Vamos! Vamos estar com o xalão Lá vai uma xalana, bem longe se vai Arregando do remanço, do Rio Paraná O xalana sem querer, o homem é casinha do corpo As danças a Deus tão serenas vai levando o teu amor O xalana sem querer, o homem é casinha do corpo As danças a Deus tão serenas vai levando o teu amor Essa amigana já não vai E assim eu venci Foi bem difícil O xalana vai sumir E a amigua do rio Sei que ela vai me clara, eu nem sei O arso doi Foi grato que eu tenho O seu nome e coração O seu nome e quem sabe vai O xalana sem querer, o homem é casinha do corpo O xalana sem querer, o homem é casinha do corpo O xalana sem querer, o homem é casinha do corpo As danças a Deus tão serenas vai levar o teu amor E assim eu venci O xalana sem querer, o homem é casinha do corpo O encarque é o reino, pois eu morro, ele é assim que ela se foi, e se despediu, O chão da mais um minho, o marado vai ter, e ao meu marado eu pensei que tem razão, O encarque é o ferim, seu ar e coração, o encarque é o ferim, o seu ar e coração.